Eu queria falar um pouco sobre esse Zaqueu, sobre essa história tão interessante. Eu estava pensando sobre essa história e eu queria falar sobre três pontos de vista, vamos dizer assim. Eu queria falar um pouco sobre quem era Zaqueu, Jesus e a multidão. Falar sobre esses três, vamos dizer assim, personagens. Vou colocar a multidão como um personagem. Interessante que Jesus, nesse contexto, ele estava já chegando no finalzinho do seu ministério. Três anos de ministério onde Jesus veio e ele anunciou o evangelho. Ele conquistou doze apóstolos, doze discípulos, depois um iria atrair. Mas Jesus veio anunciando o evangelho e fazendo milagres, maravilhas, curando os enfermos, ressuscitando mortos. E principalmente trazendo libertação e salvação a todo aquele que crê. Porque a Bíblia diz que é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. E nesse contexto Jesus veio fazendo, falando de uma forma especial, dessa mensagem das boas novas de salvação. E certamente Zaqueu havia ouvido falar de Jesus. Zaqueu sabia de alguma maneira quem era esse Jesus, de ouvir falar. Mas ele queria ver. E no coração de Zaqueu havia um desejo muito grande de saber, de ver esse Jesus. Quem é esse Jesus que faz tantos milagres, tantas maravilhas? E muito interessante pensar que no texto anterior à entrada de Jesus em Jericó, Jesus ele cura um cego de nascença. E o que ocorre? Esse cego quando ele pergunta, quem é que está passando? Que multidão? Que confusão é essa? Porque onde Jesus vinha, vinha uma multidão com ele. E aí, esse cego, Bartimeu, ele grita. Quando ele sabe que é Jesus, ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E dessa forma Jesus parou, foi até o cego e perguntou, o que queres que eu te faça? E o cego falou, quero ver. Parece uma pergunta até meio sem sentido. O cara é cego, está pedindo ajuda, o que ele quer? Mas na verdade, mais do que ser curado, ele queria salvação. E foi o que ele encontrou, salvação. Por outro lado, Zaqueu, falando agora um pouco sobre Zaqueu, Zaqueu ele não gritou. Pelo contrário, ele foi abafado. Mas havia um grito no coração de Zaqueu, que Jesus ouviu. E olha, eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor ouve o teu grito. O Senhor está ouvindo a tua necessidade. O Senhor está ouvindo o teu clamor. Não só ouvindo. Ouviu por um ouvido e saiu pelo outro, né? Entrou por um, saiu pelo outro. Não, Jesus ele ouve porque ele está preocupado com as tuas necessidades. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, né? Mais ou menos como se fosse o chefe da Receita Federal da época. Ele era muito rico, ou seja, ele era muito bom no que ele fazia. Cada imposto que ele recolhia, que ele tomava do povo, ele tinha uma porcentagem para ele. E ele estava muito rico na arrecadação de impostos. E podia dizer que era um homem de sucesso. Porém, ele era odiado pelos seus compatriotas. Porque ele, como cobrador de impostos, ele cobrava impostos para Roma. E ele, como judeu, ele cobrava impostos dos judeus. Então, imagina que ninguém gostava dele. Como ele era um bom profissional, ele cobrava mesmo, né? Então, esse era Zaqueu. Fisicamente, ele era baixinho, como eu brinquei aqui, diferente do nosso amigo Jômi. Ele era baixinho e o pessoal deixava ele de lado. Até porque ele era odiado pelos seus, pelos judeus. Mas, ele mostra que ele era um cara insistente. Ele não abria a mão do que ele queria. Talvez por isso que ele era um cara rico, né? Ele tinha visão, ele tinha foco. E ele focou, eu quero ver Jesus, eu quero saber quem é esse Jesus, eu não vou desistir. E tanto é, que mesmo a multidão atrapalhando, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Imagina a cena, ele subindo naquela árvore. E era um cara rico, devia estar com uma roupa legal, mas ele não se importou. Ele subiu, escalou lá, era baixinho, deve ser meio difícil de subir. Ele subiu para poder ver Jesus. Diante dos homens, era impossível um homem desse ser salvo. Ele era traidor do povo, ele era muito rico. E tem um texto na Bíblia, lá em Lucas 18, 24, que diz assim, Vendo entristecido, Jesus disse, Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso, perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Ou seja, aparentemente impossível, que esse camarada tivesse encontro com Jesus. Mas, o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Você tem algo impossível que tem buscado? Talvez você está passando uma luta, e você olha para você, e olha para a situação ao teu redor, e diz, É impossível que eu conquiste isso. É impossível. Eu queria orar. Por isso que está te perturbando hoje, está tirando a tua paz, que tem te preocupado, quem sabe na tua família, quem sabe com você mesmo, no teu trabalho, algum desafio, que você acha assim, meu, é impossível, só um milagre. Pois é, nós estamos diante do Deus dos milagres, do Deus dos impossíveis. Feche seus olhos. Nós, querido Deus e Pai, eu quero agora clamar, por aqueles que estão, ó Pai, pedindo algo que, na visão humana, é impossível. Mas, o nosso Deus, que é o Deus dos impossíveis, é poderoso, para fazer muito além, do que pedimos ou pensamos. Um Deus que opera milagres, um Deus que ressuscita mortos, liberta, aquele que está preso, a vícios, a situações difíceis. Um Deus que cura o enfermo. Nós clamamos, ó Pai, pelas impossibilidades dessas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê? Que o Senhor vai fazer impossível na tua vida? Olha Deus. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a multidão. O que que essa multidão representa? E a multidão, muitas vezes, ela representa pessoas, situações, obstáculos, impedimentos, invejosos, e até mesmo tentações, que sempre vão tentar nos tirar da bênção. Tentações para tirarmos o foco de Jesus. Tentações para tirarmos o foco das coisas de Deus. A multidão, ela vem com o objetivo de nos impedir de ter contato, intimidade com Jesus. Foi o que a multidão fez com Zaqueu. estava lá Jesus passando na entrada principal, na avenida de Jericó, e Zaqueu querendo olhar, e o povo, a multidão impedindo. Deixando que ele tivesse um contato com o Salvador, com Jesus, com o Senhor. E muitas vezes a multidão faz isso. Eu, quando me converti, em 1981, eu tinha 15 anos, e a multidão é dos meus amigos. Porque eu pensei, meu, eu conheci Jesus, esse Jesus é tão maravilhoso, e eu vou contar para os meus amigos, e todos vão se converter. Porque essa era a minha visão. Eu conheci o Salvador, eu conheci o Senhor. e a minha primeira experiência foi no domingo mesmo, voltando da igreja, quando eu contei para os meus amigos, o que tinha acontecido comigo, e eu estava na expectativa, domingo que vem, todo mundo vai comigo, a vizinhança, o povo, meus amigos, todos vão para a igreja comigo. E foi a primeira decepção que eu tive. Porque os caras zoaram comigo, me vaiaram, que agora tu vai dar dinheiro para o pastor, agora tu vai ficar fanático, agora, meu, foi uma decepção muito grande. Então a multidão, muitas vezes, ela vem com esse objetivo. E quantos que desanimam, vão à igreja, aí chega em casa, a família desanima, os amigos desanimam, mas o fato é que eu tinha tido uma experiência com Deus, e nada podia me desanimar, porque eu estava focado, eu quero mais desse Deus, porque o que Jesus fez na minha vida, foi maravilhoso. Ele transformou o vazio do meu coração, eu estava angustiado, eu estava deprimido, eu estava para baixo, e quando o pastor trouxe aquela palavra, e ele fez um apelo, eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida foi transformada, da água por vinho, mas instantaneamente. Lógico, depois foi um processo, você vai sendo transformado, mas aquele vazio que eu entrei, da igreja, eu saí sem ele. Eu estava pesado, carregando um peso, eu saí leve, e eu falei, meu, eu não vou largar desse Jesus. Mas muitas vezes, a multidão, ela vem com o objetivo de impedir, que eu tenha contato com Jesus, que eu tenha comunhão com Jesus, que eu busque esse Jesus. E foi o que a multidão fez. A multidão, não permitiu que Zaqueu, olhasse Jesus. E a mesma multidão, ainda, questionou, quando Jesus, vai para a casa dele. Olha que loucura. A multidão, não queria que ele visse Jesus, e quando ele viu Jesus, e teve contato com Jesus, a multidão questionou. E é isso. O inimigo usa a multidão, para nos impedir, de termos relacionamento, com Deus. E o que eu aprendo, com essa passagem bíblica? O que eu aprendo aqui, com Zaqueu, com a multidão, e com o próprio Senhor Jesus? Primeiro lugar, Jesus entrou em Jericó. Amém? Jesus estava passando, ele entra naquela cidade, chamada Jericó, uma cidade famosa, uma cidade que foi destruída, quando o povo entrou lá, quando passou do Mar Vermelho, entrou na Terra Prometida, Jericó, uma cidade fortalecida, muito difícil de ser vencida, e aquela cidade foi destruída. E agora, de uma forma diferente, Jesus entra em Jericó, para trazer salvação, para trazer vida, para trazer transformação, para trazer libertação, para mudar a história, de todo aquele que crê. e Jesus, da mesma forma, que ele entrou em Jericó, ele está aqui. Fala para quem está do seu lado, Jesus está aqui. Fala para ele, mas fala com, como se, com empolgação, você não está falando que o Zé está aqui, Jesus está aqui. Amém? E da mesma forma, que ele entrou em Jericó, Jesus, ele quer entrar na tua vida, ele quer entrar nos teus sonhos, ele quer realizar os teus sonhos, ele quer mudar a tua estrutura. Tem um cântico muito antigo, que eu cantava quando eu era jovem, adolescente, que fala assim, Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo, e podes me ouvir. Amém? Deus está aqui, tão certo quanto você está respirando, tão certo quanto você está me ouvindo, Deus está aqui, Jesus está aqui. E como eu disse ali no louvor, a promessa do Senhor, quando ele foi para o céu, é que ele estaria conosco todos os dias. Há outro texto bíblico que diz, que onde estiverem dois ou mais, nós estamos bem mais do que dois aqui, dois ou mais reunidos no seu nome, ali ele está, Jesus está aqui. assim como ele entrou em Jericó, ele quer entrar na tua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer transformar o teu coração, ele quer te dar vitória, ele quer te abençoar, ele quer fazer muito além, do que pedimos, ou do que pensamos. E essa impossibilidade que você apresentou agora há pouco, ele é poderoso, para transformar em possibilidade. Amém? Você toma posse disso? Ele é poderoso para transformar o impossível. Aleluia! Segunda coisa, que eu vejo nesse texto, Jesus, ele caminhava pela cidade. A oportunidade nos é dada, Jesus estava ali caminhando, para todo mundo ver. e Jesus está caminhando neste lugar, ele está presente nas nossas vidas, para nos abençoar, para mudar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai dizer, mas eu já tenho Jesus, eu já fui à frente, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu já fui batizado nas águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo, olha, eu prego a palavra, eu sou um crente de muitos anos, mas ele quer fazer parte da tua história a cada dia, ele quer renovar a cada dia, o envolvimento dele contigo, a comunhão dele contigo, é diário meu irmão, cada vez mais o Senhor quer estar contigo, cada vez mais ele quer se tornar o Senhor e Salvador da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, saber que Jesus quer ter intimidade com a gente. Em terceiro lugar, Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, ele deve ter lido o jornal da época, olha, Jesus vai passar em Jericó, na avenida Ana Costa de Jericó, avenida bonita, ele sabia, de alguma maneira, alguém contou, ele ficou sabendo, ele se preparou para ver Jesus, quantas vezes irmãos, nós não nos preparamos para ver Jesus, a gente se prepara para tanta coisa, não é verdade? Se prepara para vir à igreja, não para ver Jesus, se prepara para ver aquele gato, não é? que nem o Gio Amir, quando ele abriu os olhos para a Francine, falou, não vou perder essa, então ele já se arrumou melhor, já deu um trato na barba, e a barba dele é toda torta, ele mudou as coisas, começou a vir mais alinhado, vai bonitinho, porque bonitinho é um feio arrumadinho, não é que ele seja assim, mas o fato é que a gente se prepara para tanta coisa na vida, hoje eu fui em um velório, fiz um velório de uma senhora de 86 anos, mãe de um jovem aqui da igreja, e eu estava falando sobre isso, que a gente se prepara para tudo, o cara se prepara para casar, se prepara para ter uma profissão, vai estudar, faz a universidade, depois doutorado, depois faz mestrado, doutorado, faz um monte de coisa, porque ele está se preparando para a profissão, e muitas vezes nós não nos preparamos, para encontrar com o nosso Deus, e aqui, Zaqueu se preparou, ele estava ali na expectativa, e quando ele viu a multidão chegando, entrando na cidade, ele já foi, eu fico imaginando, Zaqueu, já viu o desfile de 7 de setembro, fica aquele pessoal ali, na avenida e tal, e Zaqueu estava todo mundo ali, e ele tentando ver, e ele não conseguia, mas ele se preparou para isso, provavelmente, ele ouviu falar da fama de Jesus, de que era um homem bom, misericordioso, e que ouvia pecadores, então ele pensou, meu, ele vai me ouvir, ou, talvez a expectativa dele, não era nem falar, é só ver, mas Deus é tão maravilhoso, que ele conhece o desejo do nosso coração, ele não só viu Jesus, como ele teve contato com Jesus, meu irmão, Jesus quer fazer isso com a gente, não só eu vê-lo, mas ter comunhão com ele, ter intimidade com ele, e aí, em quarto lugar, Zaqueu queria conhecer Jesus, mas o que ver, ele queria conhecer, ele subiu numa árvore, então eu fico imaginando a cena, no baixinho, tentando subir na árvore, ele foi, subiu, lembrou do tempo de moleque, que ele subia nas árvores, ele subiu naquela árvore, e quando Jesus fala com ele, desce depressa, eu acho que ele levou um susto, eu acho que ele caiu da árvore, caiu, ele não imaginava, que teria o Senhor, o Messias, o Salvador, na sua casa, na sua intimidade, quem sou eu, para receber Jesus, quem sou eu, para que ele, ele entre na minha casa, ele chamou pelo meu nome, meu Deus, o que é isso, que loucura, é isso que nós sentimos, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida, mais do que frequentar a igreja, mais do que você ser filho de crente, você precisa ter a tua experiência com Deus, porque ela é pessoal, e a partir do momento, que você tiver essa experiência com Deus, você já não vai mais na igreja, porque o teu pai te obriga, ou o pai, não, vamos para a igreja, não, você vai porque você precisa, estar na presença do Senhor, já é diferente, já não é mais a experiência do meu pai, da minha mãe, é a minha experiência, louvado seja o nome, do Senhor, como é bom a igreja, como é bom essa comunhão, como é boa, meu filho, já contei, ele está lá nos Estados Unidos, está na Califórnia, ele está frequentando a igreja, a bola de neve, lá de Los Angeles, e hoje ele mandou uma mensagem, pai, eu estou em uma programação, mergulhando na palavra, e eu falei, olha quem diria, sábado, o cara, lá é dez e meia da manhã, ele está o dia inteiro, aprendendo, da palavra, de Deus, porque ele precisa, lá não tem papai, não tem mamãe, não tem, os amigos, mas tem a igreja, mas tem Jesus, tem a presença de Deus, e como é gostoso, você se interessar, pelas coisas de Deus, você buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz que, quando nós buscamos ao Senhor, de todo o nosso coração, sabe o que acontece? O milagre, nós encontramos, quando eu busco ao Senhor, de todo o meu coração, eu encontro, então aquele vazio, aquela insatisfação, que as vezes o adolescente tem, eu me converti na minha adolescência, e aquela insatisfação, com a gente mesmo, comigo mesmo, eu tenho uma insatisfação, ela vai embora, porque Jesus, ele suple, todas as minhas necessidades, louvado, seja o nome, do Senhor, e, Zaqueu queria conhecer Jesus, e quando ele encontrou, ele ficou maravilhado, primeiro, pela maneira que Jesus fez, ele não gritou, como Bartimeu, ô Jesus, estou aqui na árvore, não, ele ficou na verdade, pianinho, quietinho, observando, vendo cada detalhe, como Jesus andava, como Jesus falava com as pessoas, e de repente, Jesus olha para o alto, e fala, Zaqueu, desce querido, eu quero, ir na tua casa, meu Deus, que loucura, eu fico imaginando, a mulher de Zaqueu, ele mandou um celular, ó filha, prepara as coisas aí, que eu estou chegando, com Jesus, só que ele não falou, que era Jesus, Mateus, Tiago, Pedro, eram, no mínimo, 13 pessoas, mas sempre tinha um povo, que acompanhava Jesus também, então, uma multidão, entrou na casa de Zaqueu, e eu fico imaginando, a loucura, a mulher dele, colocando, pão de queijo, no forno, mandando comprar, Coca-Cola, para todo mundo, se fosse nos nossos dias, mas o fato é, que ele ficou maravilhado, de como Jesus, recebeu ele, meu irmão, Jesus continua sendo o mesmo, e ele quer te receber, ele quer te abençoar, ele quer entrar na tua casa, ele quer mudar a tua estrutura, ele quer te dar paz, ele quer te dar esperança, ele quer te dar vida, e vida em abundância, louvado, seja o nome, do Senhor, e olha, quando encontramos Jesus, não imaginamos, que ele vai se tornar, uma pessoa tão íntima, nós só levamos para casa, amigos, amigos, nós não pegamos estranho, e vamos levando para casa, não é verdade? A gente leva pessoas, que nós entendemos, que sejam pessoas, boas para nós, então Jesus, ele tem esse desejo, de entrar na tua vida, de mudar a tua história, quinta coisa que eu vejo nesse texto, é que o Senhor está atento, às nossas vidas, ele está atento, a tua vida querida, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua intimidade, ele conhece a tua tristeza, ele conhece esse vazio, o que está no teu coração, ele conhece a preocupação, que você tem sentido, talvez você está aqui, longe, viajando, pensando, como vai resolver, aquela situação, entenda, que Jesus conhece, o teu interior, e ele é poderoso, para entrar na tua história, e mudar, toda e qualquer, situação, o Senhor estava atento a Zaqueu, ele olhou para Zaqueu, chamou Zaqueu, pelo seu nome, quis ir na sua casa, quis ter intimidade, com Zaqueu, quis conversar com Zaqueu, quis ouvir Zaqueu, quis saber, do que ele passava, e viu sinceridade, na sua vida, e trouxe, salvação, para Zaqueu, e a sua casa, louvado, seja o nome, do Senhor, eu queria, também, citar, duas coisas, que eu aprendo, com Zaqueu, o que eu posso aprender, com Zaqueu, primeiro lugar, que podemos buscar, ao Senhor, que ele, nos atende, lá em Jeremias, 29 e 13, diz assim, vocês me procurarão, e me acharão, como eu já citei, quando me procurarem, de todo, o coração, essa linguagem, a NVI, eu gosto muito dela, vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem, de todo, o coração, amém, você vai encontrar, Jesus, quando você, procurar, de todo, o teu coração, a segunda coisa, que eu aprendo, com Zaqueu, o Senhor, tem poder, para te perdoar, e para te salvar, o texto, bíblico, diz, o filho do homem, veio buscar, e salvar, o perdido, eu, e você, assim, como ele agiu, na vida de Zaqueu, ele quer agir, na tua vida, querido, e, depende, de mim, depende, de que eu, abra o meu coração, depende, de que eu, tenha, sinceridade, diante de Deus, que eu, possa buscar, o Senhor, de todo, o meu, coração, antes, que seja, tarde, e, às vezes, eu estou aqui, eu consigo, olhar, todo mundo, quase todos, e, às vezes, eu vejo, alguns, conversando, distraído, rindo, totalmente, fora, e, meu irmão, você está perdendo, a oportunidade, de que o Senhor, mude, a tua estrutura, como fez, com o Zaqueu, ele deseja, ele quer, entrar, no teu coração, como fez, na vida do Jô, Jô e mim, que estava, perdido, 25 anos, nas drogas, a vida inteira, nas drogas, mas, ele teve um encontro, com Jesus, Jesus entrou, na vida dele, e mudou, e libertou, e transformou, e hoje, ela é uma nova criatura, quem diria, missionário, Jô e eu, mim, só Jesus, só Jesus, Deus é bom, eu não, eu me converti, com 15 anos, não conheci, drogas, não conheci, prostituição, era um garoto, bobinho, de tudo, anos 80, bobinho, mas, totalmente, destruído, dentro, de mim, sem paz, um vazio, tão grande, e da mesma forma, que ele mudou, a história, do Jô, ele mudou, a minha história, porque, na verdade, o problema do Jô e eu, mim, não eram as drogas, era a falta, e relacionamento com o Senhor, que era o meu problema, ah, mas, eu sou muito jovem, eu fui criado na igreja, eu não conheci nada do mundo, que bom, querido, eu era novo convertido, e eu vi o Silvão, dando testemunho, 25 anos, traficando, fui fazer uma, ele fala assim, fui fazer uma, uma transação, fazer uma transação, na Vila Mariana, o cara, viciado em drogas, e eu olhava aquele testemunho, eu falei, meu Deus, isso é testemunho, aí Deus entrou na vida dele, mudou a história dele, e beleza, aí eu olhava para mim, mas o que eu fiz? Roubei uma bala, chocolate, olha que ladrão, pé de chinelo, roubei um dinheirinho, da minha mãe, mas aí, eu percebi, que Jesus, ele também, mudou a minha vida, e o fato, de não ter entrado, na vida das drogas, foi, privilégio, o Senhor, não permitiu, que eu entrasse, nessa vida, porque depois, que eu me converti, muitos daqueles, meus amigos, foram para as drogas, tiveram uma vida, destruída, muitos morreram, da minha, geração, muitos morreram, se perderam, e o Senhor, mudou a minha história, e me preservou, de tudo isso, de eu passar, por essa situação, terrível, porque hoje, o João, ele está liberto, o Silvio, e tantos outros, mas, quantas coisas, ruins, vocês passaram, hoje, vocês tem que sair fora, das tentações, né, como todo mundo, mas, eu não tenho tentação, com drogas, pode passar o cara, fumando maconha, no meu lado, eu vou, vai me incomodar, mas, aquele que um dia, já usou as drogas, isso, mexe, então, eu entendi, a minha conversão, que o meu testemunho, não era igual do Silvio, nem do Jair, e o Jair, mas, o meu testemunho, foi importante, desde que eu encontrei, Jesus, ele mudou a minha história, como ele mudou a história do Silvio, como ele mudou a história do Jair, como ele mudou a história de cada um aqui, que entregou, o seu coração para ele, eu aprendo então, com Zaqueu, que na sua persistência, Jesus, fez a leitura, do coração, de Zaqueu, diferente de Bartimeu, que gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus foi e atendeu, outra coisa legal, nesse texto, é que Jesus, ele atendeu um cego, que mendigava, como ele atendeu, um rico, cheio da grana, ou seja, Jesus não precisa de dinheiro, Jesus não precisa de ter, relacionamento com pessoas de grana, Jesus ele quer salvar, o pecador, esse era o objetivo, e da mesma forma, que ele atendeu, um pobre, cego, ele atendeu um rico, mas os dois, precisavam de Jesus, os dois, estavam com o coração, necessitado de salvação, de vida, de esperança, como eu, e como você, amém, eu queria orar, com você, que conhece Jesus, mas, por alguma situação, você está desanimado, está para baixo, está, meio fraco na fé, está um crente, meia boca, tem lutas, a gente passa por lutas, mas, você entendeu, que esse Jesus, que, entrou na vida de Zaqueu, e mudou a sua história, ele quer mudar a tua também, você se identificou, com essa história, e você, entendeu, que, é necessário, que você, deseje Jesus, que, que haja, do teu coração, um desejo, como o Zaqueu tinha, de ver Jesus, de conhecer Jesus, se há esse desejo, talvez, áreas da tua vida, que você precisa entregar ao Senhor, que está te atrapalhando, que tem te machucado, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, quem sabe, é num relacionamento, quem sabe, é por conta da tua casa, quem sabe, é contigo mesmo, é o interior, eu estou insatisfeito, comigo mesmo, o Senhor, quer mudar essa situação, feche teus olhos, se Deus falou contigo, o Espírito Santo de Deus, está falando com você, fique em pé, no teu lugar, querido, em nome de Jesus, não é momento de curiosidade, mas é momento de entrega, Senhor, eu quero, que o Senhor, mude a minha história, que o Senhor, me dê razão de viver, que o Senhor, me dê esperança, eu preciso de ti, no nome de Jesus, talvez você, foi desafiado, a não continuar, nessa vida, a minha boca, com Jesus, de religiosidade, eu vou a igreja, eu faço a minha parte, não, não, mais do que isso, é ter comunhão, com Deus, o Senhor está falando contigo, vai se posicionando, querido, a igreja, me ajuda em oração, querido Deus e Pai, eu quero apresentar, cada coração, cada vida, que está de pé, tu conhece, Senhor, as lutas, tu conhece, Senhor, o que tem passado, nos seus corações, portanto, ó Deus, opera milagres, faz maravilhas, como Jesus entrou, na casa de Zaqueu, trouxe salvação, para aquela casa, trouxe vida, para aquele lá, para aquela família, para o próprio Zaqueu, faz isso Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã, trazendo vida, e vida com abundância, mudando, ó Pai, cada situação, que tem, sido difícil, que tem separado, os meus irmãos, de Ti Senhor, opera milagres, faz maravilhas, nós te pedimos Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus, Amém.